Na sessão plenária da terça-feira, o deputado Antônio Félix, do PSD, comentou sobre realização de audiência pública para discutir sobre a regularização fundiária do município de Luiz Correia. A audiência está marcada para acontecer nesta sexta-feira, dia 2 de setembro. O município de Luiz Correia hoje está em expansão e crescimento do turismo. E lá já existe, desde muito tempo, uma problemática de regularização fundiária. Então, a Assembleia foi provocada através da SETE. A Câmara Municipal de Luiz Correia provocou a Assembleia para que pudéssemos participar dessa audiência pública. Pois a busca da regularização fundiária com a segurança jurídica para os empresários do turismo. Então, Luiz Correia é a nossa cidade que faz com o litoral, nosso Piauí. Então, a gente tem que ter uma atenção especial, pois grandes grupos estão querendo investir nessa área do turismo. E nós podemos fazer aí uma atenção. Procuramos já o Intérpio para participar. Procuramos a Corregedoria do Estado para participar. Então, nós iremos participar também nesta sexta-feira, às 10 horas, no município de Luiz Correia, para tratar exatamente da regularização fundiária de lá. E a deputada Flora Isabel do PT comentou sobre sessão solene a ser realizada na quarta-feira, dia 31 de agosto, no plenário da Assembleia, pelos 30 anos da UESP. A homenagem é oriunda de requerimento de autoria da parlamentar. A UESP é uma instituição que faz um relevante serviço ao Piauí, que presta uma educação de uma boa qualidade, tem professores qualificados, está fazendo 30 anos. E é por isso que ela merece essa homenagem. Nós, amanhã, em audiência pública, deveremos estar colocando os cursos, né, a relevância dos cursos que a UESP oferta no Piauí, a prestação de serviços também na área da especialização, na capacitação e a sua descentralização ao longo do estado do Piauí. Nós temos entendimento que, a cada ano, ela tem que ser mais estruturada, mais com cursos, com mais doutores na UESP. E é por isso que, numa sessão solene, além de fazer a grande homenagem, nós vamos também levantar, não é, as necessidades que a universidade enfrenta e os desafios que enfrenta com todo um corpo técnico, não é, educacional capacitado para atender os estudantes e formar cada vez mais doutores especialistas em nosso estado. Obrigado.